FULA NEWS O BLOCKER QUE PROMOVE OS NIGA FAZER COM BOO MANO SAFODA TEMBEJA HOJE VAI DA MALA E O MELHOR DA BOOM E ELES QUEREM FALAR MODA MINHA MAMA TE AVISO MANO NÃO TENTA VOU PERDER JUÍZO TODOS OS DIA FOCADO NO MIC CABEÇA NA ESTRADA PRA TER O QUE É MEU VOCÊS SÓ ME INVEJAM SÓ QUERAM QUE É MEU DIGO TAMARRADO HOJE VAI DA BOOM NEM PRECISA ESCADA PRA ME CHEGA AQUI FALÉI COM SUCESSO DESSE PUTO PARA E A VIDA TEM ELTOS E BAIXO O VOSSO ODIO FOI POR AGUA BAIXO MATAI TODOS O EPE DA CAMADA BAIXA AMIGOS FAZOS NÃO ME DÃO POR PARTEALHO ENROLA BULA ME SINTO NO SKY DOI ME PERDOESSE PUTO EU FARÁ E NA LUA VIAJANDO PONSA COTU PLAC COM A ME GANG TOU COM DANILO SE ELE NESSA TREK E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA MAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA FAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DESSE NIGA QUE TÁ NA CORRIDA DE NOITES DE DIA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA CRU COIS NIGA FAZER COM BOO MA NOSSA FALAR SÃO INVEJA HOJE VAI DA MAL E O MELHOR DA BOO E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA MAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA FAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DESSE NIGA QUE TÁ NA CORRIDA DE NOITES DE DIA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA CRU COIS NIGA FAZER COM BOO MA NOSSA FALAR SÃO INVEJA HOJE VAI DA MAL E O MELHOR DA BOO É claro que eu quero quem não quer portar money Com a carta do lar acelerado da Dijoni Pousado na minha preta tô ligado tem de monte Talerico só foda de groca eu busco o lanche Não importa o que eu faça eu sempre vou falar de mim Se estou queimando o verde se trova o copo de linha Segundo meu pregoço correndo atrás do team Trancado no estúdio cozinhando hitzim Carburando o vape na brisa do verde Com gin de laranja a gata mata sede Costura de brabo no baile trajado Ice no pescoço e perreão no gelo O ronco da minha queima de perversa Que esforra pro chefe com a bunda na peça Maquinando contra maldade de quem Fala mal nas costas mas na frente tem E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA MAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA FAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DESSE NIGA QUE TÁ NA CORRIDA DE NOITES DE DIA 我要 fazer com burro Com a nossa foda-se inveja Hoje vai dar malico o melhor da pun E elES QUEREM FALAR AMO DA MINHA MAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA FAMA E ELES QUEREM FALAR AMO DESSE NIGA QUE TÁ NA CORRIDA DE NOITES DE DIA E ELES QUEREM FALAR AMO DA MINHA CRU COIS NIGA FAZER FROM BUU Eu kes forau Na nossa foda-se inveja Hoje vai dar malico o melhor da pun FULANNEWS Um blogger que promove